Música Normalmente zoom Vê como se é handlock, mas é mais difícil, admito Em ambos os casos, eu acho interessante essa mão Torno 2, ramp E a gente tem a sequência aqui Se em qualquer momento acabar pegando um extra, ok Acho que não vale a pena tentar moligar pra qualquer outra coisa muito fora disso, velho Asa da Morte e Diamante? Porra Ia ser lindo pra caceta, hein, velho Imagina o Asa da Morte e Diamante, velho Ah, mas Lirói, Asa da Morte, pelo jeito não jogou nada agora, é handlock, velho Sendo handlock, provavelmente a Etia é a play da 4 É, que dá 3 no caso, né Moedou 3 manas Nada, tava me beitando só Fui full beitado aqui, família Dá nem pra confiar mais Turno 1, o cara não jogou nada Ou a mão dele tá incrivelmente ruim Ou ele tá indo pra um combinho diferenciado que eu ainda não descobri qual é So Fire? Ok Ok, so Fire era The Expectable Tá, nesse caso eu acho que patada não é o esquema Vou preferir fazer aqui O 3-2 não tá tirando o 2-4 ainda Apesar que qualquer buffzinho faz essa trade, mas não é um puta de um problema Não tomamos dano, o Lacan esconde vida a patada já tá esperando E tirando o próximo turno eu poderia fazer um turno ou de cura ou de dano no geral Aqui eu acho que a gente vai só na tranquilidade, né Batada, trade, preserva a maior quantidade de vida aqui Hero power, não sinto necessidade de ter gasto aqui Pode ser que ele venha de Doomguard agora Debative a minha utilização de rugir do Wraith pra matar Eu queria dar hero power também, mas não é muita linha de play que eu quero fazer Ok Vou usar isso daqui como um recurso extra Como eu tô com o Clarividente e agora acabamos pegando outro Eu vou usar isso aqui como um corpo sólido de draw pra gente ter mais recurso contra o oponente, né Ok Ok Nossa, foi muito ok essa play dele pra mim A gente vai matar o Demonarca 100% do tempo Vamos fazer Yeti pra ganhar aqui e hero power aqui Não vale a pena ainda acertar pra cá Próximo turno eu consigo fazer, acho que é mais tranquilo isso daqui É, realmente, velho Fala Manito, daí Diego, como é que você tá, meu gostoso? Só na boa, meu lindo? Espero que o senhor esteja muito bem, meu lindo, gostoso Ela tá... Ok, consegue fazer a troca E o Argus vira um 2-4 Esse é aquele momento Eu acho que vale a pena entrar com ele e não com o Taunt Tipo, eu já tiro ela garantido A gente ocupa aqui Faz aqui Faz aqui De novo eu não... Eu deixo de curar, mas tenho vantagem, tá ligado? Tô viciado aqui na construção de doido que montei Boa, Diego É, bonito E aí, daí, Luizito Como é que você tá, menino? Ah, guys, eu acho que minha card favorita é companheiro animal de Hunter E no Magic, eu acho que seria a Chandra É um dos... Eu acho que seriam minhas cards favoritas Dos dois card games que eu mais gosto, justo, justo Ok, ele conseguiu ali Mas a mesa basicamente é nossa, né? Tô com bastante vida a ponto de eu poder cabecear isso daqui Essa troca acontece, isso daqui permanece Conseguimos, dependendo da situação, fazer algo extra aqui Apesar que meio que nada encaixa com um Horde, tá ligado? Seria basicamente um Hero Power por enquanto Olha Inimigos da natureza, cuidado Acho que é isso Se eu batesse 3 na cara, ele ainda conseguia dar tap E ficando com um de vida Então Indiferir a busca aqui Final boss Turno 3 Terceira rodada e vamo Então, Grisalho E por agora já também tá ensinando quando encaixa, justo Vamo lá Quem Rogue vai ser nosso final boss Pela terceira vez Estranho que esse cara não jogou nada na 1 Mas ele tinha coisa pra jogar na 1, tá ligado? Foi estranho a tomada de decisão dele Mas que foi estranho Acho que ele quis ter mais resiliência pra usar, né? Eu entendo que talvez ele não Prefira não fazer o 2-1 que dava 2 de ataque Pra não perder o 2 de ataque a longo prazo, saco? Mas eu não tava dando um turno de hero power Então Ainda era a longo prazo Entre 4 a 6 de dano, dependendo Round 3 Quem será O final boss agora Caraca, minha mão tá geladona, velho Ô, podia inventar uns aquecedor de mão, né, cara? Deixa uma parada que você deixa a mão em cima E fica quentinha, saco, né? Se você é de uma bolinha, sei lá Alguma coisa que você... Caraca, nossa! Um Rogue Caraca, todos os nossos final boss hoje Saco quente? Não, não é bem esse o foco, na verdade Tá, ok A gente tem um silence agora Coloca a mão na cueca Não é esse foco, gente Eu não acho que essa mão tá ruim, não Sendo sincero, cara Metalúrgico que é o mais debatível aqui Né? Mas provavelmente eu vou acabar voltando o Seijinho Ficando com o Guardião pra um possível Garotão E ter um turno de 3 aqui não é ruim Melhor ter um turno de 3 que eu posso acabar fazendo Do que passando dando hero power, eu acho Ok Professional Castador Meio bobeira fazer agora Se fosse um... Um personagem um pouquinho mais fortinho, assim, sabe? Que desse um... Um tchan pra gente Que era até válido Uhum Vamos ganhar esse tempo aqui Acredito que ele vai querer tirar esse... Esse garotão Não é muito difícil Backstab, assai Desenvolve o 3-3 Que pra ele é bom E ainda consegue tirar o Drácula Azul Querendo ou não O Azul me acelera um drawzinho Então É sólido pra se utilizar Tá ali dando a minha cara Tive e visa Ok Ok, ok Uma boa retirada Aqui a gente faz o Seijinho Só pra tancar tempo Rogue com o Final Boss Primeira vez que veste Né, Dragon? Né, a gente nem tinha visto isso antes, né, meu lindo? Ok Vimos dois Eviscerate Isso é positivo, obviamente Mas ainda é pouca coisa Comparado com o que a gente almeja ver de recurso indo embora Mão gelada se botar no saco seria Afinal, nós temos séculos de idade Mike, gente Aí vocês estão levando um problema pro outro, velho Vocês querem ficar com as bolas geladas, velho? Eu não Easy Final Boss Né, suei Seek is too 30 Isso é comprendido Até a próxima Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma